Olha o fim de tarde bonitas. Estou olhando bem laranja. Você está doido. E eu estou aqui. Desamarrando a carga. O cara vai mandar vir um caminhão baldear a carga aqui. No MUC. Porque não pode esperar até amanhã. Eu ia descarregar no Recife. Dei e mudaram aqui para a feira agora. Vai descarregar aqui em feira. Os caras estão terminando de arrumar. De soldar o radiador lá para montar. Mais uma hora. Uma hora e meia. Fica pronto. Aí descarregava amanhã. Ali ó. Chegou o caminhão MUC ali. Pera só ver. Está aberto tudo na pizinha. 27 mil quilos. 27 bag. São tudo retardados. Eu não estou nem aí né. Pagando meu frete na conta. Quero mais que se lasque. Olha que setador. É uma loucura. Não sei se esse aí é o MUCzinho que vai valdear a minha carga. Mas se for. Não. Acho que não. É esse aí. Certeza que não. Mas olha. Para mim é melhor. Aí não precisa ir lá na empresa. Descarrega aqui. Depois daqui eu vou para o Recife. Eu compro a meta. Descarrego. Compramento lá. Carrega e vem embora. E tchau. Obrigado. Acho que vou entregar o caminhão. Não vou viajar mais. Fazer Nordeste. Para fazer Nordeste. Tem que fazer um caminhão novo. Não adianta. Para fazer um caminhão. É uma ideia. É só para se incomodar. Porque é só se incomodando em beira de estrada. Aí quem está se incomodando aqui é eu. Empenhado aqui. Se lascando. O patrão está em casa de boa. Você está doido. Talvez consiga soltar esse fondente aqui. Para dar boa. É o grisado. O carro devidamente desamarrado. É só esperar o MUC chegar agora. Para lançar a carga. E olha. Vou montar o radiador. Aquele cara deve estar muito arrependido. De ter mandado vir o MUC aqui. Só que agora já era. Já desamarrei. Já tirei a lona. Daqui só saia em cima do MUC. E eu não levo mais. Quer fazer esse papel aí. De mandar o MUC vir buscar a carga. Pode fazer. Olha. O caminhão pode estar funcionando ali. Que eu não levo a carga lá mais. Já está doido. Não tem nenhuma criança não. E olha. A carga está retinha. No dia que eu saí lá do Mars. Lá. Curitiba. Ele falou. Nego. A hora que tu chegar lá. Tu me manda uma foto dessa carga. Que eu quero ver como é que chegou. Que vai chegar tudo torto. Ele falou. E chegou do jeitinho que saiu de lá. O bagzinho. Aquele que saiu meio abartinho já. E o resto tudo do mesmo jeitinho que saiu. Não mexeu nada. Nada, nada. Esse aqui deu uma saídinha para fora. Mas bem pouquinho também. Você está doido. O resto tudo intacto. Você está doido. Eu meteu o radiador para o lugar. Só marcha. Demorou. Não está nada. Eu não estou com pressa. Tem a questão daquela mangueira lá. Você nem conseguiu ver, né? Aquela mangueira lá que eu falei para você, olha lá. Não dá nada, não. É, não dá nada. Você está doido, gurizada. Temos aqui no posto reforço. Aqui em Uba Uba. Umba Uba. No Cervip. Parei aqui para lavar umas roupas que eu estava sem, né? Seu mão de roupa suja. Eu estava sem roupa já. Só umas duas mudas. Aí, vai ficar pronto falar pela manhã em sete horas. Vamos dar um grauzinho no carro agora, né? Ele está merecendo, tadinho. Nossa, o cara passar a mão muito ligeira aqui, olha. O cara dá-lhe com o dedo ali naquele parafuso. Ele é de arrancar a lasca do dedo. E aconteceu isso comigo algumas vezes. Você está doido. Agora, não sei se eu passo uma gasolina no pneu ou não. Vou passar a amostra aí. Vou passar o pé aqui. Faz o certo para lavar. Estão suja, né? Mas não posso gastar mais dinheiro. E ir para os piá lavar ali, mas não. Vou gastar demais essa viagem, olha. Estou pedindo para ir lá esses tanks só. Tem até marca de gato aqui, olha. Pegada de gato. Vai aonde, né? Você está doido aqui. Faltam uns 580 ainda para chegar lá no... Para chegar lá no Recife. Descarregar amanhã. Amanhã é sabadão. Falei com o Deneus para ver se ele acha alguma carrada para mim. Um abacaxizinho lá. Uma carguinha de vitruque para dar livezinha para não se incomodar. Você está doido. Só não passar o paninho e eu vou dar outra cara. Aí vamos ver. Descarregar amanhã lá até meio dia. Deixar essas duas portas aí. E ver se achar uma carrada. Se não achar uma carrada, não tem o que fazer, né? O negócio é ficar no posto. Era para eu ter trazido a minha cera. Esqueci de trazer. Para cá de lá. Para encerar a gavina. A ideia não trouxe. O negócio aí ser por mim, né? Certo. É sabadão. Fica o final de semana no Recife. Se não tiver carrada. Foda que não dá de desengatar o carro. Tocando. Os pés ali estragados ainda. E aí. Não dá de desengatar. Sem desengatar. É para a beira da praia. É lá que não dá um camarão. Tomar uma gelada. Ou de Uber, né? Ficou também no posto. Lá para a casa, olha lá. Aí. Graxe. Até graxe. De onde é que saiu o graxe, cara? Olha aí. Você tá doido. Ah, essa roda aqui eles mexeram para... Para soldar o tirante que estava quebrado. Eles tiraram a roda fora. Por isso tem graxe aqui. Aí ele tá leve. Tá calado. Me dá um grauzinho, né? Passar um toninho só. Eu vou ficar aí, pô. Ah? Eu quero passar para pegar o chofé. Quem? Dá o chofé? Eu vou lá na mercadinha dele aí. Eu tô sempre crevendo. Eu sou o dia. Pode fazer. É? Quero que lave meus tanques só. Eu lavo agora os tanques. Lava lá. Só os tanques só. Não. Só os tanques aí. Tá. Só os tanques aí. Vamos lá os tanques aqui. Os tanques não dá de passar pano. Fica vazando diesel aí. Vira uma meleca, é. Você tá doido. Vira uma melena. Vira uma meleca. Vira uma meleca. Tchau, tchau.